O tema de hoje é a avaliação do artigo Simpacte Now 7, que fala sobre as atualizações do tumor apendimário, que hoje nós vamos ter a grata apresentação do Luiz Uchoa, nosso ex-residente e egresso do HGF, e hoje faz o R4 na São Carlos Imagem, um residente brilhante, muito bem na residência, e nós vamos ter também a participação do Dr. Gunter, que é patologista, ele vai mostrar umas lâminas, mostrar um padrão da patologia, da histologia, do apendimoma, para a gente entender um pouco, procurar aprender um pouco, e depois nós vamos ter uma apresentação do Dr. Helder Félix, um caso de tumor da fósforil em criança, ele é neurooncologista aqui em Fortaleza, neurooncologista infantil, e por último vamos encerrar a sessão com a apresentação do Dr. Bernardo Martins, que é neurooncologista, e chefe do serviço do SARA, em Brasília. Essa reunião do Neuroclube começou exatamente em 2005, quando nós nos juntamos lá em Brasília, eu e o Dr. Marcelo Canoto, que está aí presente, o Dr. Zé Luiz e o Bernardo, começamos essa reunião, reunião no auditório lá no Hospital Santa Lúcia, depois quando eu voltei aqui para Fortaleza, em 2007, começamos aqui no auditório do Hospital São Mateus, eu e o Monte Alverno, em 2007 até mais ou menos 2012, 2013, 2014, a gente fez essa reunião, era semanal, depois passou a ser mensal, e a gente está retomando agora, nesse ano, nesse formato, nesse formato virtual, que eu acho que vai ficar, vai ser uma das coisas boas da pandemia, que a gente reúne as pessoas, nesse formato virtual, que está fazendo muito sucesso, e vai ser, veio para ficar, a gente torce que todo mundo esteja bem, que a gente supere essa fase da pandemia, e continuemos unidos dessa forma, através da ciência e dessas ferramentas virtuais. Luiz, fica à vontade, está certo? Muito obrigado pela sua disponibilidade de preparar esse artigo para a gente, e a Anina, pelo apoio operacional e a moderação. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Luiz, seu microfone está desligado, tá? Olá, boa noite a todos. Podemos começar, doutor Paulo? Podemos. Podemos sim. Só um minuto. Olá, saudações a todos. Vamos dar início agora ao Neuroclube de hoje, com a organização do Topapo Coimbra. O Neuroclube de hoje tem como o tema, a sétima atualização do Sempactinal. O meu nome é Luiz Ricardo Choa, sou médico radiologista pelo Hospital Geral de Fortaleza, e atualmente felon no Instituto São Carlos de Ensino e Pesquisa. A convite do doutor Paulo, vou começar a apresentação do Neuroclube com este paper do Sempactinal. Em seguida, daremos continuidade com a apresentação de casos clínicos de tumores pediátricos do doutor Helder Félix, doutor Bernardo Martins. Contaremos também com apoio à participação da equipe multidisciplinar, na neuropatologia do doutor Cleto Nogueira, na neuroradiologia do doutor Anina Abreu, do doutor Bernardo Martins, na neurocirurgia do doutor Rodrigo Beto e do doutor Lucas Alverni, bem como na neurooncologia pediátrica com o doutor Helder Félix. Sempactinal upstate 7, né? A classificação molécula avançada dos tumores apendimários. Bom, esta sétima atualização do Sempactinal vem com recomendações e princípios diagnósticos para a próxima classificação de tumores apendimários da OMS, que será lançada próximo ano. Este paper foi publicado recentemente na BriPathology, no dia 5 de junho, e o meu objetivo com essa apresentação é tentar sumarizar as principais recomendações e ressaltar aquelas que mais provavelmente serão incluídas na nova classificação da OMS. Para que a gente consiga entender um pouco esta nova classificação, vamos fazer uma breve revisão do que a gente já tem no cenário atual sobre os apendimomas, e o que a gente tem é que, de acordo com a última classificação da OMS, os apendimomas devem ser classificados nos seguintes tipos histológicos. O sub-apendimoma, que é classificado como grau 1 pela OMS, o apendimoma mixopapilar, também classificado como grau 1, o apendimoma clássico, que é subdividido em três subtipos histológicos, o papilá, o de células claras e o tanicítico, todos classificados como grau 2, um tipo de apendimoma definido geneticamente, que é o apendimoma relofúgio positivo, que pode ser classificado como grau 2 ou grau 3, e o apendimoma anaplásico, classificado como grau 3. Bom, esta foi a classificação proposta pela OMS em 2016. No entanto, com a experiência clínica, tem se notado que esta classificação é um pouco insuficiente. Por exemplo, em alguns cenários clínicos, os pacientes apresentam tumores semelhantes e cursos completamente diferentes da doença. cenários estes onde o grau do tumor tem fraca associação com o desfecho clínico do paciente. Em contrapartida, os estudos mais recentes utilizando o perfil de metilação do DNA e o sequenciamento genômico demonstraram grupos moleculares distintos de apendimoma e reforçaram a tese de que os apendimomas, com características morfológicas semelhantes distribuídos ao longo do neuroeixo, na verdade, têm origens em eventos ocogênicos distintos, interferindo dessa forma, potencialmente na sua apresentação clínico-patológica, bem como na perspectiva terapêutica e prognóstica. Por fim, esses grandes avanços moleculares e genéticos na compressão das bases biológicas e características moleculares dos tumores do sistema nervoso central acabaram motivando um grupo simpatinal, que é um grupo formado por 26 neuropatologistas, 3 oncologistas e 3 representantes da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que supervisiona o processo de classificação de tumores da OMS, a sugerir uma nova classificação para os tumores do sistema nervoso central, de uma forma em geral, dentre eles, os apendimomas, visando definir novas entidades e revisar definições de entidades antigas que não satisfaziam mais os achados clínicos e a experiência clínica desses últimos 4 anos, tanto de tumores pediátricos quanto do adulto. E um ponto de vista, e assim, um ponto crucial nessa recomendação é a começar a classificar os tumores apendimários por sítio anatômico, como eu falei, motivado por dados do perfil de metilação de DNA, que indicaram que os grupos moleculares de tumores apendimários nos compartimentos supratentorial, fossa posterior e medula espinhal são distintos, sendo, portanto, muito importante classificá-los de acordo com a sua localização nos compartimentos supratentorial, fossa posterior e medula espinhal. Dessa forma, a gente conseguiria fazer um diagnóstico mais preciso, um tratamento individualizado com o uso de terapias álcool. Aqui é para a gente ter um panorama dos últimos 4 anos, o que houve nesses últimos 4 anos, né? Em 2016, a OMS classificava os tumores apendimários e do sistema nervoso central, de forma em geral, de acordo com o seu fenótipo histopatológico, né? Que descriviam as suas linhagens tumorais. Em 2020, a gente tem estudos demonstrando que o fenótipo histopatológico mais o perfil genômico molecular, ele chega mais próximo às vias moleculares oncogênicas, né? Chegando mais próximo à raiz da carcinogênese. E o simpactinal, juntando esses dados de fenótipo histológico e perfil genômico, ele sugere novas, faz novas recomendações para uma nova classificação dos tumores do sistema nervoso central que a gente espera que seja acatada no próximo ano pela OMS. Em paralelo a tudo isso, a gente tem o desenvolvimento da radiogenômica, onde ela tenta correlacionar o fenótipo radiológico das lesões com o perfil genético molecular, tentando se aproximar ao máximo dessas vias moleculares também. Então, como eu falei, vamos começar a analisar os tumores dos ependimomas de forma compartimentalizada, né? Vamos pormenorizar, então, os ependimomas supratentoriais, que foram bem caracterizados em dois grupos moleculares. Um denominado ependimoma relanfugio positivo e o outro denominado ependimoma yapium fusion positivo. Ocasionalmente, outros genes de fusão também estão envolvidos em grupos moleculares com o relanfugio positivo, mas foram esses dois grandes grupos moleculares que contribuíram de forma mais intensa na patogênese. Bom, o ependimoma relanfugio positivo, ele, por definição, é um ependimoma supratentorial com fusão da C11 e ORF95-Hela e tem como principais características apresentar-se como o tipo mais comum de ependimoma supratentorial, sendo mais comuns em crianças com pico por volta dos oito anos de idade, representam 70% dos ependimomas supratentoriais na infância e 25% deles podem ocorrer nos adultos, sendo mais frequentemente no sexo masculino, numa proporção de dois para um e com um prognóstico ruim. Já os ependimomas do tipo yapium fusion positivo, por definição, é um ependimoma também supratentorial com fusão da yapium MLD1 e tem como principais características apresentar-se como a neoplasia rara da infância, representando cerca de 4% dos ependimomas supratentoriais, acometem crianças mais novas, em geral menores do que os três anos de idade, com pico por volta de oito meses, são bem mais prevalentes no sexo feminino, numa proporção de 7 para 1, e a imunoreatividade para L1-CAM ou P65 geralmente é ausente. Eles costumam se apresentar com um aspecto menos infiltrativo e mais peri-intraventricular, com um prognóstico favorável, melhor do que os ependimomas do tipo Hella. Como comentário adicional, eu coloquei que o yapium pode fundir-se com padrões adicionais, apresentando algumas características biológicas variáveis, o que pode interferir um pouco na sua agressividade. Então, essa é a classificação genético-molecular dos ependimomas supratentoriais. Esse caso aqui, eu tirei desse paper, é publicado também pela Bray Pathology, que foi a mesma revista que publicou o simpactinal, falando, é um trabalho onde ele tenta integrar as informações estopatológicas, genéticas, de metilação de DNA e de imagem do ependimoma relanfúgio positivo. E esse caso aqui, ele mostra uma lesão sólido-cística com a base na cortical, com componente sólido, com componente sólido mural, demonstrando restrição à difusão e uma certa hiperdensidade na tomografia, inferindo uma alta celularidade. Aqui o componente cístico e o componente sólido mural. Esses outros dois casos, eu também tirei da Bray Pathology, desse paper que ele também tentou reunir características clínicas, radiológicas, de citogenéticas e estopatológicas, e ele trouxe a apresentação desses dois casos, né. Esse primeiro caso é o ependimoma relan IAP1 fúgão positivo, como a gente pode ver, é uma grande lesão sólido-cística, né, o componente cístico central e um componente sólido-periférico. O componente sólido-periférico, ele tem uma restrição à difusão, com baixo sinal aqui no mapa ADC, e ele tem esse realce periférico na interface sólido-cística. A gente vê também que tem uns diminutos focos, de marcado baixo sinal na sequência SWI, predominando nesse componente sólido, inferindo micro-hemorragias. Nesse caso aqui, a lesão é tão grande que ela chega a comprimir, né, o terceiro ventrículo com determinando hidrocefaleia e transdação ependimária. Eles costumam, como eu falei, apresentar esse aspecto mais peri-intraventricular, enquanto que os relanfugios não têm muito esse padrão. Mas, assim, é tudo muito novo, e mais ensaios clínicos precisam ser realizados para definir, de fato, o padrão radiológico de cada subtipo molecular, né. Esse outro caso também é um caso bastante semelhante, com a grande lesão sólido-cística, localizada no lobo frontal, em região aqui peri-intraventricular. Ela também tem um componente sólido, mais periférico, nesse caso aqui não tem tanta restrição à difusão, e que um realce também periférico na interface cística sólida, né, e com marcado baixo sinal na sequência SWI, inferindo também sangramentos, micro-hemorragias. Bom, já que agora a gente acabou de pormenorizar os ependimomas supratentoriais, vamos falar um pouco dos ependimomas da fossa posterior, né, que também foram subdivididos em dois grupos principais. O ependimoma da fossa posterior tipo PFA, que é do tipo pediátrico, e o ependimoma da fossa posterior tipo PFB, que é do tipo adulto, que são distribuídos entre si pelos níveis globais da estona H3K27 e trimetilação, né. A expressão nuclear desse marcador epigenético costuma ser alta nos ependimomas do tipo PFB e baixa nos ependimomas do tipo PFA, tendo características anaplásicas e com, assim, um prognóstico pior do que o PFB. Os ependimomas, por definição, os ependimomas da fossa posterior, né, do tipo pediátrico PFA, eles são ependimomas que costumam ter uma metilação do DNA de PFA e ou perda da imunohistoquímica da alta expressão nuclear desse marcador epigenético que eu falei, a estona H3K27M3, e apresentam como principais características se apresentassem mais em crianças pequenas, geralmente por volta menores do que os 5 anos de idade, bem mais comum, assim, no sexo masculino, numa proporção de 2 para 1, costumam se apresentar no quarto ventrículo, mais lateralizado, numa posição mais lateralizada para mediana, e representam 80% dos ependimomas da fossa posterior, como eu falei, com um prognóstico pior do que os ependimomas do tipo PFB. E as alterações do cromossomo que, fato, ele prediz também um mau prognóstico, como dado adicional. Os ependimomas do tipo adulto PFB, por definição, são ependimomas da fossa posterior e com metilação do DNA de PFB e ou retenção imunohistoquímica da alta expressão nuclear da estona H3K27M3. Como características, eles costumam se apresentar em crianças mais velhas, adolescentes e até adultos, diferentes dos ependimomas do tipo PFA, que são crianças bem pequenas, costumam apresentar uma proporção semelhante entre homens e mulheres, de 1 para 1, e se apresentam mais medianos no quarto ventrículo. A maioria não apresenta sinais de anapasia e tem prognóstico melhor do que os ependimomas do tipo PFA. Esse trabalho da Neurosurgery, ele trouxe o estudo de uma série de casos demonstrando que o ependimoma da fossa posterior do tipo PFA, aquele com baixa expressão no TA do meu marcador H3K27M3, tem um pior prognóstico em relação ao ependimoma da fossa posterior do tipo PFB. E ele difere não só do ponto de vista biológico em relação à agressividade, mas pode também ser percebido nos exames de imagem como demonstrado aqui. Aqui são os ependimomas com baixa expressão nuclear do marcador epigenético H3K27M3, que são os ependimomas do tipo PFA, e esse aqui é o ependimoma do tipo PFB com alta expressão desse biomarcador nuclear. A gente, então, esse trabalho correlaciona os dados de imagem com os dados cirúrgicos. Pela imagem, eles conseguiram definir que os ependimomas do tipo PFA, ele tem um aspecto mais infiltrativo, né, sobre o parêntoma cerebral circundante, preenchendo mais o quarto ventrículo, enquanto os ependimomas do tipo PFB parecem ter um comportamento mais indolente, né, sem filtrar muito parêntoma cerebral. Você vê que até a hidrocefalia determinada pelo ependimoma do tipo PFB, ela é mais importante, né, ela tem até sinais já de transitação ependimária, enquanto o PFB tem hidrocefalia, mas não chegou a ter transitações ependimárias nesse caso. E aí eles compararam com os dados da cirurgia, e eles observaram que os ependimomas do tipo PFB, em 100% do caso, não invadiu o parêntoma cerebral circundante, enquanto os ependimomas do tipo PFA, cerca de 55% dos casos apresentavam invasão do parêntoma cerebral circundante, e 45% dos casos não apresentavam. Sugerindo aí que talvez a gente possa predizer pelo grau de agressividade nos exames de imagem, se seria um ependimoma do tipo PFA ou do tipo PFB. Lógico, tudo ainda é muito novo, e assim, são estudos iniciais, a gente precisa ter estudos mais concretos para caracterizar alguns padrões. Falando agora sobre os ependimomas da medula espinhal, o que houve de mais importante nesses ependimomas é que recentemente foi relatado um ependimoma da medula espinhal com aspecto agressivo, que demonstrou na metilação do DNA uma amplificação do mic-n, e foi, portanto, denominado ependimoma com amplificação do mic-n, sendo um subgrupo novo e relativamente raro. Ele costuma ter uma morfologia anaplásica, né, uma lesão mais infiltrativa na medula espinhal, com aspecto mais invasivo, e disseminação leptoménia precoce em todo o neurônio, com prognóstico pior. Eu trouxe esse caso aqui também, na verdade, são dois casos, né, a firugura mostra dois casos de ependimoma com amplificação do mic-n. No primeiro caso, nas imagens de A a C, mostra uma massa intramedular, né, com aspecto invasivo e até com aspecto exofítico aqui para o canal cervical e para a fossa posterior. E nesse outro caso de D a G, que a gente tem, são múltiplas lesões, né, intradurais e extramedulares ao longo do neuroeixo. Todos os dois foram investigados e apresentavam a amplificação do mic-n, sugerindo um comportamento mais agressivo. Luiz, Luiz, parece que essa amplificação do mic-n dá essas lesões mais extra-axiais, intradural e extramedular, do ependimoma com essa amplificação, eu acredito que seja uma característica de imagem dele. Isso, nesse caso, ele era intradural e extramedular. Ele descrevia assim. Agora eu classifiquei aqui como outros ependimomas. São aqueles ependimomas que os dados moleculares, né, a classificação em subtipos moleculares não mostrou muita relevância no desfecho clínico. Então, eles orientam a gente a continuar classificando eles de acordo com o seu aspecto morfológico, né. Então, dentre eles, a gente tem os ependimomas mixopapilares, né, os ependimomas mixopapilares, por definição, são tumores decorrentes da camada glial, subependimária, com baixa celularidade e sem características de... licença aqui. Na verdade, os ependimomas do tipo mixopapilar, eles predominam no filo terminal ou no cono medular. Eles representam cerca de 13% dos ependimomas da coluna vertebral e são tumores mais comuns da região da cauda equínea. São menos comumente, eles tendem a cometer também a coluna lombar, a coluna torácica e raramente podem surgir na coluna cerco-torácica ou no quarto ventrículo também. Eles tendem a ter uma apresentação clínica mais precoce, com idade média de apresentação de 35 anos um prognóstico mais favorável. Como eu falei, eles devem ser ainda classificados pelos seus aspectos morfológicos, porque os estudos moleculares não evidenciaram uma diferença no desfecho clínico, classificando eles pelos subtipos moleculares. Tem estudos moleculares para eles, mas ainda não chegam a ser importantes a ponto de subdividi-los de acordo com o seu subtipo molecular. Outros dados também indicam que em adultos, os ependimomas mixopapilares e ependimomas clássicos, eles têm um desfecho clínico bastante semelhante. Sugerir que o ependimoma mixopapilar pode ser melhor atribuído a categorização grau 2 da OMS do que a categorização grau 1, como atualmente é classificado. Porque viram que os ependimomas mixopapilares não têm um comportamento tão indolente como se achava, pelo menos nos ensaios clínicos desses últimos 4 anos. Aqui é um exemplo clássico de ependimoma mixopapilar, onde a gente vê uma lesão, aqui no cone medular, ela já tem um alto sinal em T2, um ISO baixo sinal no T1, geralmente ISO sinal no T1. ela tem os focos heterogêneos que podem representar microcalcificações ou sangramento, e é muito, esse achado aqui é muito descrito, que é um halo de baixo sinal na sequência ponderada em T2, que é, que representa geralmente focos de sangramento que se desenvolvem durante o seu crescimento, chamado de capsizing. essa área, esse halo aqui de baixo sinal. Agora falando sobre o subependimoma, né, o subependimoma também, eles reforçam que não devem ser classificados pelos seus subtipos moleculares, eles reforçam que devem ser classificados pelos seus aspectos morfológicos, né. Por definição, são tumores decorrentes da camada glial, subependimária, com baixa celularidade e sem características de alto grau. apresenta um crescimento lento e não invasivo. Eles tendem a ocorrer em indivíduos de meia idade e mais velhos, e geralmente são identificados como achados incidentais, porque eles são bem dolentes mesmo. Os subependimomas são mais comuns, mais comumente vistos no quarto ventrículo, mas podem surgir em qualquer lugar onde existe empêndima. Eles estão, portanto, no diferencial, no diagnóstico diferencial de outras massas intraventriculares e a sua distribuição ocorre da seguinte forma. No quarto ventrículo, geralmente eles ocorrem em 50% a 60% os quadros. Nos ventrículos laterais, geralmente, nos cornos frontais, eles ocorrem em 30% a 40%. No terceiro ventrículo, ele é mais raro, bem como no canal medular. São geralmente pequenos, geralmente com tamanho inferior a 1 a 2 centímetros, e o que é a característica mais significativa até, que o pessoal fala que diferencia eles de outros tumores intraventriculares, que eles geralmente não se desenvolvem e ficam bem pequenos mesmo. Aqui é um exemplo, o aspecto clássico do subependimoma, uma lesão bem delimitada, tendendo a um alto e um sinal intermediário nas sequências ponderadas em T2 e sem alce ao produto de contraste no interior do quarto ventrículo. Bom, essa foi, essa foi, na verdade, uma revisão, né, dos novos subtipos moleculares e dos antigos que a gente já tinha, e aqui, de fato, são as recomendações que o Simpactinal fez nessa publicação, e que a gente espera que seja acatada pela OMS na próxima publicação em 2021. E eu acho os pontos mais importantes para se levar para casa também. Bom, a começar, os subependimomas, como eu falei, eles devem ser classificados por sítio anatômico e por grupo molecular ou alteração genética associada, de modo que isso reflita mais a sua origem e agressividade biológica, porque como a gente viu, essa classificação já não estava sendo mais suficiente, não refletia muito bem a sua agressividade biológica, nem sua origem oncogênica, né? Em segundo, os ependimomas supratentoriais devem ser classificados de acordo com os genes Hela e Api1, que contribuem para a maioria das fusões gênicas patogênicas nos subgrupos moleculares supratentoriais. Em terceiro, os ependimomas de fossa posterior devem ser classificados de acordo com os dois grupos moleculares mais prevalentes, que é o PFA e o PFB. Os ependimomas do cordão espinhal com amplificação do MIC-N devem ser uma entidade reconhecida com o tipo distinto de ependimoma e com um prognóstico ruim. O subependimoma raro deve continuar sendo classificado por critérios morfológicos, pois ainda não existe utilidade clínica clara ligada à identificação de um grupo molecular de subependimoma em cada sítio anatômico. Os ependimomas mixopapilares devem continuar a serem classificados por critérios morfológicos, mas agora designados como grau 2 da OMS porque os ensaios clínicos não reforçaram esse comportamento clínico indolente de grau 1. Os subtipos morfológicos que tem na atual classificação do OMS, do ependimoma clássico, que subdividem ele em papilá de célula clara e tanicítico, eles devem ser reconhecidos como padrões distintos na descrição histopatológica, né, desses ependimomas, mas, assim, não teria tanta utilidade clínica específica, portanto, eles não deveriam mais ser incluídos na próxima classificação da OMS. Aqui, a classificação proposta, né, e recomendada pelo simpatinal para que a OMS acate, né, e também concorde com essas alterações, é classificar os tumores em supra-tentoriais, como eu falei, pelo seu sítio, pela sua localização, em ependimomas de fossa posterior, ependimoma do cordão espial, e, dentre eles, a gente tenta identificar o seu subtipo histológico, se ele tem a fusão da rela ou a IAP1 fusão positiva, e na fossa posterior, se ele é do tipo PFA ou PFB, de acordo com com o teste molecular. Os ependimomas do cordão espinhal devem ser pesquisados à presença da amplificação da MycN para classificá-los como tal, e os ependimomas mixopapilares e subependimomas devem continuar sendo classificados como grau, como, com seu aspecto morfológico e não com seu aspecto molecular, com seus achados moleculares, né, e aqui eles sugerem que os subependimomas devem continuar sendo classificados como grau 1, os ependimomas mixopapilares agora deveriam ser classificados como grau 2, como eu falei, os ensaios clínicos não reforçam um comportamento tão indolente, e os ependimomas, os outros ependimomas classificados por sítio anatômico com a fusão ou não de marcadores EAP1, Rela, ou do tipo PFA, PFB e com amplificação do MycN, eles deixam ainda a graduação em aberto entre 2 e 3, porque como eu falei, é tudo muito novo, a gente precisa de mais ensaios clínicos para conseguir classificar esses ependimomas adequadamente. Aqui é só para a gente ter uma noção do que é, da forma como é classificada atualmente pela OMS desde 2016 e a forma proposta como deveria ser classificado a partir de 2021. aqui foi um algoritmo que eu tentei montar e que ele sugere de forma prática para a gente tentar classificar esses ependimomas, então os ependimomas eles devem ser classificados pelo compartimento de acometimento em supra-tentorial de fossa posterior e de medula espinhal. Os ependimomas do tipo no compartimento supra-tentorial, se você tem teste molecular disponível, você tem que fazer a pesquisa da Relanfugeopositivo e a pesquisa da IAP1 fujam positivo. Se você tem o teste molecular mas o seu ependimoma não preenche critérios nem para Rela e nem para IAP1, então você classifica como ependimoma supra-tentorial e acrescenta esse sufixo NEC, que ele não conseguiu ser categorizado em nenhuma das duas categorias. Se você não tem o teste molecular disponível no seu serviço para fazer essa pesquisa, então você classifica ele como ependimoma supra-tentorial com o sufixo NOS, que você não significa que você não prosseguiu com testes moleculares. Os ependimomas de fossa posterior, se você tem um teste molecular, você deve tentar enquadrá-los nos ependimomas do grupo FA ou ependimomas do grupo PFB. Se você não conseguir categorizá-los dessa forma, você classifica como ependimoma de fossa posterior e acrescenta o sufixo NEC como nos ependimomas supra-tentoriais. Se o seu serviço não tem teste molecular para essa análise, então você classifica ele só como ependimoma de fossa posterior e acrescenta o sufixo NOS. Os ependimomas da medula espinhal, se você tem teste molecular, você pesquisa a amplificação do MIC-N. Se tem amplificação, você classifica como tal. Se não tem, ou, aliás, se você não conseguiu definir isso, você classifica como ependimoma espinhal e acrescenta o sufixo NEC. Se eu não tenho teste molecular no meu serviço, eu vou classificá-lo como ependimoma espinhal e acrescentar o sufixo NOS. Os subapendimomas e o ependimoma mixopapilar, eu não devo seguir com testes, assim, não devo classificá-los de acordo com o seu subtipo molecular, permanece a classificação morfológica. Aqui foi, na verdade, um extra que eu trouxe de uma revisão que eu achei aí, para o pessoal da neurologia que trata, que faz o tratamento desse ependimoma, também falarem um pouco da experiência clínica dele, né. Ele, esse pepe, na verdade, traz algumas perspectivas em relação ao manejo e tratamento de ependimomas. Ele revisou ensaios clínicos e concluiu que a diferenciação entre grau 2 histologicamente, né, e grau 3 para ependimomas anaplásicos é problemático e de utilidade limitada para a tomada de decisão clínica e, portanto, deve ser usada com muita cautela, assim, fora de um cenário de um ensaio clínico. Para pacientes com ependimomas do tipo PFA, com idade superior a 12 meses, o padrão de tratamento recomendado é que eles acharam que foi mais eficaz, foi a remoção microcirúrgica com margem máxima de segurança e seguida de radioterapia local, mas provavelmente não inclui uso rotineiro de quimioterapia e fora do cenário, assim, fora de um, de cenário de ensaio clínico, né, nem ensaios clínicos você poderia até utilizar. E outros estudos também evidenciaram que os ependimomas do tipo PFB submetido à recepção completa, tiveram, assim, um prognóstico bastante favorável sem necessariamente precisar de radioterapia. Aqui foram as referências que eu utilizei para essa apresentação e eu encerro com essa frase que eu acho que cai bem no contexto atual, que não se conhece completamente com a ciência enquanto não se souber da sua história. Acho que a gente que a gente tem buscado é isso, é de fato conhecer a oncogênese e o perfil e as vias moleculares dessas lesões para a gente de fato conseguir fazer um, como eu coloquei no início, individualizar um tratamento, fazer uma terapia com alvos mais bem definidos. Obrigado. Excelente, Luiz. Excelente. Parabéns. Obrigado. Muito completa a aula. Um slide muito bom. Muito bom. Um resumo final aí. Maravilhoso. Nós vamos disponibilizar depois no canal do Neuroclube. Sim, daqui a pouco. E só quero agradecer o preparo, a excelente apresentação. Eu quero agradecer. Foi muito bom para você participar. O Helder aí está vibrando. O Helder, o Dr. Helder está vibrando aí com o colgistro. Adoro esse slide aí. Na sequência, Helder, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Bom, então, vamos chamar agora o professor Gunter, né? Entenderam o patologista. Opa, Helder. Oi, alô. Está ouvindo? Opa, estamos ouvindo. O meu microfone não funcionou inicialmente. Não, eu queria só parabenizar o Luiz, a apresentação muito, muito boa. Naquele último quadro, realmente ele colocou como um quadro de interesse para a gente que é clínico, aquele quadro é um quadro muito importante para a gente compreender a classificação atual de aquedimoma. Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente pode prosseguir. Ok. Bom, a grande mensagem aí para casa é que a classificação molecular vai sobrepor a classificação histológica. Isso aí, todos os tumores vão ser assim agora, né? É o laudo integrado, né? Entre a histologia e a parte molecular. Muito bom, Luiz. Muito obrigado. Agora o professor Gantel, Gantel Gerson, neuropatologista. Ele vai... Você... Tá no ponto aí, Gantel? Foi, Zé. Tô tentando. Pessoal, boa noite. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Apresentar agora a tela inteira. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou tentar aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Eu, no caso, eu vou ter dois acessos. Procurem o Gumpter que não está falando. Estão vendo? Acho que pronto. Eu tô checando aqui. Todos vocês estão vendo? Tranquilos? Estão me ouvindo bem também? Estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Estamos vivendo também. Isso. Tudo ótimo. Estão me vendo? Sim. Não, né? Também. Nem eu estou me vendo aqui. Deixa eu me procurar. Bem, pessoal. Parabéns, Luiz. Fiquei impressionado, viu, com a sua aula. Já assisti várias aulas de aprendimomas, abordando exatamente essa nova classificação. E eu achei maravilhosa a sua didática e domínio do assunto, viu? Parabéns. Assim como o Impact Now anterior foi quem apresentou, não me lembro o nome da residência, mas foi muito bom. Então, fiquei impressionado. E essa é uma colocação que eu faço. É parabéns à iniciativa do grupo, do NeuroClube, porque essa nossa discussão é uma discussão de ponta, de altíssimo nível. E, em qualquer lugar do mundo, estamos falando o mesmo idioma, a mesma coisa. Quando a gente pensa em classificação molecular dos tumores. Então, se você pegar o grupo de neuropatologia do Brasil, eles estão falando o que nós estamos falando. Estamos discutindo o Impact Now. Se você pegar os Estados Unidos, eles também estão falando sobre isso. Ou seja, eu acredito que essa aula, essa iniciativa, é uma forma de nós estarmos em pé de igualdade, sabe, com a ciência que se faz no mundo. Então, fico muito feliz com isso. Porque é uma das coisas que mais, sabe, que mais eu sinto falta, que mais, digamos, nos desestimula, achar que estamos distantes, quando nós podemos buscar e aperfeiçoar e lutar para termos conhecimento suficiente. Tá bom? Bem, o meu intuito, na verdade, eu só também, avisando, eu estou substituindo o doutor Cleto, ele pediu para me trazer alguns casos, eu acho que ele nem está aqui, não está participando da aula, ele não pôde vir, então, eu preparei apenas um embasamento para trazer para vocês imagens, para solidificar o que o Luiz colocou muito bem. Então, eu quero mostrar com esses próximos casos exatamente como era antes, como é hoje e como é o futuro e o que se faz. Tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Perfeito, professor, perfeito. Obrigado aí pelas palavras. Então, eu vou mostrar para vocês o que nós temos, o que nós fazemos, mostrar imagens destes casos, para solidificar o conhecimento. Então, vamos lá. Esse meu momento é bem objetivo, sabe? É bem mais para embasar mesmo essa aula. Essas imagens são de arquivos pessoais meus, casos meus, doutor Cleto, casos do nosso laboratório, casos da faculdade, eu também sou professor lá da UFP, e patologista lá também no departamento. Então, vamos nós. Essa imagem, pessoal, é uma imagem clássica de apendimoma. um patologista é treinado, um neuropatologista, ele bate o olho e ele desconfia que isso é apendimoma. Por quais motivos? Porque vocês podem observar, eu vou tentar, eu não sei se eu consigo botar um point aqui. Vocês estão vendo minha seta, então, né? nós temos, então, a imagem clássica de apendimoma, que é uma pseudoroseta. O que é isso? As células neoplásicas de apendimaras, elas vão se distribuir concentricamente ao vaso sanguíneo, que é exatamente essas hemácias que vocês estão vendo, elas vão se distribuir formando esse aspecto em pseudoroseta. Certo? Então, isso é uma grande pseudoroseta. Por que pseudo? Porque pseudo é ao redor de vasos. Uma roseta verdadeira? Não. as células neoplásicas, elas vão criar um lúmen, um canal ependimário e vão se distribuir ao redor, né? Então, a gente vê no apendimoma rosetas verdadeiras e rosetas como essas, falsas. Aqui, essa outra imagem, ela vai mostrar exatamente o que o patologista bate o olho e diz, ah, está cheio de rosetas e pseudorosetas. Isso deve ser um apendimoma. Até então, pessoal, nós trabalhávamos apenas com isso, morfoloticamente. Então, nós olhávamos, dizíamos, isso é um apendimoma. Por ser um apendimoma e não haver critérios de anaplasia, isso é um grau 2, ponto. Só que, como vocês viram agora na apresentação e estão escutando falar há muito tempo, isso não é suficiente. Um caso como esse, com um apendimoma grau 2, ele pode ter um comportamento superagressivo. O paciente pode, inclusive, metastatizar e fazer um comportamento absurdamente agressivo. e, da mesma forma, um apendimoma grau 3, anaplásico, pode ter um comportamento completamente brando. Então, tem alguma coisa, mais uma vez, a gente fala nisso, na aula anterior, eu ressaltei isso, tem alguma coisa que vai muito além da morfologia, que é exatamente a assinatura genética. Então, por exemplo, olha agora a imagem de apendimoma anaplásico. Vocês conseguem ver, mais uma vez, pseudorosetas, que é essa distribuição ao redor de vasos, mas agora muito mais celular, muito mais irregular, essas células, esses núcleos, muito mais pleomórficos, e quando a gente aproxima e procura, está cheio de mitose, esses pontinhos pretos, mitose, 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 em vários pontos. Ou seja, nós temos um apendimoma anaplásico, mas, morfologicamente, ele pode ser anaplásico e ter alguma coisa nele que não, que exatamente é sua assinatura molecular, que hoje, como nós estamos vendo, é muito mais importante do que a morfologia. Lá nos Estados Unidos, às vezes, a brincadeira era dizer assim, a morfologia morreu, a morfologia morreu. Claro que não é assim, mas nós brincavamos dessa forma, a patologia cirúrgica vai morrer, só vai existir a patologia molecular. Ainda não é assim, vai demorar muitos anos e nós precisamos da morfologia. Bem, então nós estamos vendo imagens do apendimoma clássico, do apendimoma anaplásico e agora, outros tipos de apendimoma um pouco mais raros, então esse aqui, o apendimoma mixopaparal, só para vocês verem como é que ele é, esse fundo mais clarinho é exatamente um material mucomyxóide e as células se dispõem todas ao redor da impressão que tem papilas. Um patologista experiente bate o olho e sabe que isso é mixopapilar e aí, quando a gente olha de perto, essas células são redondinhas, são mais regulares, são mais monótonas e aqui, não sei se vocês conseguem imaginar dessa forma, mas nós vemos exatamente as papilas do mixopapilar. Bem, outro tipo de apendimoma, morfologicamente falando, são células claras como esse, e aqui, exatamente, o citoplasma da célula fica cheio de glicogênio, por isso que ela fica clarinha, o citoplasma bem claro ao redor dos núcleos, e o famoso tanicítico, que ele vai formando como se fossem feixes entrelaçados, bem mais raro. Eu confesso que, ao vivo, na minha vida, eu nunca vi um tanicítico, só em casos de arquivo. Então, nós chegávamos a essas conclusões, ependimoma, grau 2 ou 3, e conseguimos ir além quando tinha esses subtipos morfológicos, células claras, tanicítico, ou mesmo mixopapilar. Mas, hoje, que é o meu objetivo, é mostrar isso aqui para vocês. Aonde nós chegamos, o que nós fazemos, o que o mundo faz. Olhem agora, um caso de ependimoma brutal. Assim, olha só, aqui nessa imagem A, é um petiscando o paciente, mostrando que ele tinha uma ependimoma e houve metástase, inacreditavelmente, para rins, para músculo esquelético, para mediastino, para diversos órgãos. E, isso é muito estranho, na biópsia, claro e evidentemente, aqui em B, mostrando uma ependimoma, também com rosetas, nesse caso, verdadeiras, mas aqui em C, rosetas, pseudo-rosetas, ao redor de vasos. Nesse caso, ele já era anaplásico, era mais celular, tinha mitoses. Mas, tinha alguma coisa que tornava esse ependimoma muito pior do que um ependimoma anaplásico em sua trajetória natural. Então, olha só o que ele tinha. Nós confirmamos que ele é um tumor glial, lembrar que as células ependimares são classificadas como células gliais também, por isso que vai marcar esse marcador aqui, chamado GFAP, que significa proteína glial. Marca, faz a marcação clássica, eu diria que quase patognomônica de um ependimoma, que é a marcação do EMA, faz uma marcação que nós classificamos como dot-like. Se vocês forem ver, tem um pontinho preto mais escuro, perto dos núcleos das células. Esse pontinho fica preto mais escuro porque é uma marcação no complexo de Golgi da célula. Bem, mas, aqui entramos assim no que eu quero representar. Esse tumor, quando você fazia o sequenciamento gênico dele, pesquisava, ele tinha, então, essa alteração que configura a maldade nele, digamos, a agressividade, que é exatamente o Relafusium. E o Relafusium, ele pode ser identificado para nós patologistas de três formas. Uma, com o L1-CAM, que é um marcador imuno-histoquímico, que ele é da família dos CDs. CDs são os Clusters Differentiations. A gente usa muito para linfomas, para diversos não aplazer, esse tipo de marcação. Mas ele marca o ependimoma, o L1-CAM. É exatamente quando a fusão RELA vai se gerar, digamos, expressões de proteínas anômalas e elas vão, na hora que nós fizermos a relação imuno-histoquímica, vai marcar esse L1-CAM. E olha como marcou belíssimamente, difusamente. Então, nós sabemos, através do L1-CAM, ou seja, através do exame imuno-histoquímico, que tem a fusão RELA. Certo? Então, a forma indireta de se identificar essa fusão. Estão todos entendendo? E aqui, na última imagem, isso vai mostrar como ele tem um alto índice mitótico, como esse tumor está proliferando com KM7 alta em cerca de 40%. Então, olha só, é um ependimoma, mas ele se comportou de uma maneira muito agressiva, porque ele tem uma característica molecular que configura essa agressão e nós conseguimos identificar isso. Com a imuno-histoquímica, com o L1-CAM, mas nós poderíamos ter feito uma imuno-histoquímica mais específica, que é a imuno-histoquímica chamada de RELA, porque ela vai até exatamente o gene fundido e consegue marcar, digamos assim, didaticamente para a gente entender grudar nele. Então, existe um anticorpo mais específico ainda no lugar do L1-CAM, que é o RELA ou P65, é o outro nome dele. E ainda poderemos fazer um teste molecular, vou mostrar para vocês que vê ao vivo, assim, digamos, essa fusão. bem, olha outro caso, que assim, inacreditavelmente ruim. Esse paciente, ele tinha uma pendimoma e teve metástase, pessoal, hepática. Deixa eu só... Cadê a minha seta? Então, vem na seta. É quando eu mexo aqui, perco a seta. Então, vem na seta. Pronto. Isso aqui em A, pessoal, é uma biópsia hepática, mostrando a neoplasia. Aqui do lado esquerdo da imagem, nós temos hepatócitos e aqui mais à direita, nós temos as células neoplásicas. Então, metástase hepática por um ependimoma anaplásico, mas tinha alguma coisa nele, mais uma vez, que fazia com que ele fosse tão agressivo, que era a fusão RELA. Então, mostrando que esse tumor marca o GFAP, ou seja, ele era glial, confirmando que realmente era, opa, que era ependimoma, caia em a seta estouradíssima, que 80%, e mostrando a fusão RELA. É muito legal essa imagem, essa imagem, esse exame aqui se chama FISH. É uma técnica de hibridização em si, porque nós conseguimos ver deleções, conseguimos ver amplificações gênicas, fusões. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo. Nessa situação específica, houve uma, porque quando a gente classifica esse ependimoma com RELA fuso, é muito mais comum haver alterações no cromossomo 11. É por isso que o Luiz falou ali, o C11, off, mas pode acontecer também essa fusão secundária a outras alterações cromossomiais, outras aberrações. No caso, pode haver, pessoal, alteração gênica no cromossomo 1. E, levando também, digamos, a fusão RELA, assim como pode haver uma deleção do CDKN2A no cromossomo 9. E essa técnica de FISH, eu não vou detalhar, porque pode ficar difícil de entender, mas digamos, só para, assim, por curiosidade para vocês, que todas as células devem ter um par de sinais. Então, era para termos um vermelho e um verde. Aqui também, mais um par de vermelho e verde. só que vocês veem que só tem um par de vermelho e verde e cadê? E tem só verde sobrando. Então, há um ganho, termina havendo um ganho de um cromossomo e perda de outros cromossomos. Da mesma forma, em E, cadê o vermelho? Desapareceu. Então, tem uma deleção cromossomial. Assim, é difícil entender, mas é só para trazer, assim, digamos, uma imagem para vocês. Certo? E aí, um casinho, mais um casinho legal também, de ependimoma super agressivo, gera um ependimoma anaplásico, mais uma vez, marcou o GFAP. Olha o emma, não sei se vocês vão conseguir ver, talvez vocês aumentando a imagem, vocês conseguiriam ver essa marcação em dote. É só um pontinho que brilha de marrom próximo ao núcleo, mostrando que o complexo de Gol está marcando a característica da ependimoma. E olha só como fica bonito o L1-CAN, outra forma de se pesquisar essa fusão por imunostocínica. E temos, então, agora, mais uma imagem que solidifica esse conhecimento. Então, olha só, aqui em cima, esse já é com anticorpo específico, que é o P65-Rela, certo? Ele é o específico. L1-CAN, digamos que seria uma forma indireta de se ver a fusão. Aqui não, você marca o núcleo. É por isso que, em cima, está negativo, não está marcando o núcleo. Embaixo, está positivo, porque o núcleo está marrom, fica negro, porque ele está marcando. Isso por imunostocínica. Quando a gente vai para o FISH, para essa técnica molecular, também é muito bonito de se ver, aqui em cima, é o controle negativo, certo? Aqui ele olha especificamente o Rela, mas como eu falei, ele pode olhar o cromossomo 11, também procurando essa fusão. Então, olha só, olha que interessante. Quando está tudo direitinho, você vai ter um par de sinais, né? Você tem um par de sinais. Então, você deveria ver o verde e o vermelho grudadinho. Como eles estão muito próximos, fica amarelo. Isso é o normal, porque o gene está funcionando, está tudo certo. Não há uma alteração. Então, eu vejo os pares vermelho e verde, quando eles estão muito próximos, ficam mais amarelos. Da mesma forma que, quando a gente olha C11, em cima, o negativo aqui, também temos a mesma interpretação. Vermelho e verde, como estão muito pertinho, fica amarelo. tem dois pares, está tudo certo. Quando a gente vai para o positivo, olha o que acontece. Há a fusão rela e no que funde, pede-se a funcionalidade gênica e separa. É por isso que um dos pares de cromossomo estão separados. Olha o ponto vermelho e o verde, bem longe um do outro. Porque aqui aconteceu a fusão e perdeu. Então, você até pensa, a fusão é para estar junto. Não, não é bem assim. Fusão quer dizer que alterou a função gênica, digamos, e aí, não permite a gente observar eles grudados. Separou-se. É por isso que fica um pares de cromossomo ainda está tranquilo, direitinho, por isso que a gente vê grudados, até mais amarelo, mas o outro separou. Ficou verde, vermelho, bem longe. Da mesma forma, na imagem do C11, a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Aqui é mais difícil. Até para mim é difícil explicar. Bem, era só isso. Era só um embasamento do que nós fazemos morfologicamente e do que nós chegamos até hoje. Por que nós precisamos pesquisar essas fusões? Por que nós precisamos, como o Luiz colocou, é um ependimoma supra-tentorial, ele é rela ou é IAP? Se ele for rela, péssimo prognóstico. Então, eu preciso de uma terapia muito mais agressiva, cirurgia, radioterapia. Se ele for IAP, eu posso apenas com a reflexão antirústica mais pronunciada e observo esse paciente em radioterapia. Da mesma forma, quando a gente vai para os tumores de fossa posterior. Se você vai classificar os como PSA ou PSB, fazendo, aí nesse caso, a gente precisaria a histona, o gene da histona, as mutações, e veria também, predizendo o pessoal o comportamento, predizendo a resposta terapêutica, predizendo o potencial de agressividade, mortalidade. Então, é por isso que nós precisamos fazer essa classificação molecular. E, eventualmente, nós recebemos isso no nosso laboratório, ainda algo novo, mas os neurooncos pedem. E, por ser algo novo, agora que a gente conseguiu importar para o Brasil esses anticorpos, o L1-CAN nós já tínhamos aqui no Brasil, mas o PME5 barra rela é algo novo. Pouquíssimos laboratórios do Brasil tem, então termina quando a gente precisa fazer parcerias com eles, assim como quando a gente precisa fazer o FISH, termina-se também fazendo parcerias com amigos, parceiros, que vão pesquisar, como eu mostrei para vocês, essas imagens por FISH. Tá bom? Então, era só uma pincelada para embasar a aula. Era isso, obrigado. Muito bom, muito bom. Você não embasou não, você solidificou, meu amigo. Esclareceu muito bom. É muito gratificante uma reunião dessa disciplinar, porque todo mundo aprende, né? E eu aprendi muito agora com o Gunther, com o Luiz também. muito boa, muito boa mesmo. Muito obrigado, maravilha mesmo. Estou muito satisfeito, muito feliz. Foi um prazer, agradeço a oportunidade e com certeza nos próximos do Euroclube vou procurar trazer coisas legais para a gente. Com certeza. Então, você já falou que o FISH é mais difícil, né? Você fazer aqui localmente, tem que fazer parceria fora, é isso? Não, não diria que é difícil, porque nós temos tantos laboratórios privados, como até mesmo públicos, o Instituto do Câncer tem FISH, é possível fazer, alguns laboratórios lá sim, tem plataformas moleculares, assim como os privados tem também, mas é o preço. Fazer um FISH é muito mais caro do que fazer imunohistoquímica. Enquanto uma reação de FISH vai gastar R$ 150, esse seria o custo, uma reação imunohistoquímica, se a gente for fazer só esse anticorpo, você pode gastar R$ 100, então é muito mais barato pesquisar por imunohistoquímica, é muito mais fácil, é mais fácil interpretar, todos os laboratórios tem a imunohistoquímica, esse recurso, o que nós, quando eu digo que nós não temos, é o anticorpo para fazer a reação, porque nós precisamos importar isso dos Estados Unidos, é uma alíquota, sabe, então para você comprar um ML, pode ser que custe R$ 4 mil dólares, é uma coisa assim, muito cara, e você vai usar o XML fazendo várias reações, mas às vezes não tem demanda, né, mesmo que se opere muita pendiguma, os neurosturgiões ainda não têm esse conhecimento, os neurooncologistas ainda não têm esse conhecimento, então nossas alíquotas, quando a gente compra em Palgara, vamos comprar, vai ser algo surpreendente, vai ser muito bom, vai dar, né, todas essas respostas, ela vence, a gente perde dinheiro e fica assim, sem saber o que fazer, às vezes a gente pega vencido e usa em pesquisa para poder ter alguma utilidade, então é mais por aí, é uma, eu diria assim, é uma questão de custo, de demanda, entende? Perfeito, 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 muito obrigado, e esclarecido, maravilha, com certeza os próximos você ficará aqui com a gente, fazendo novidades. Então vamos dar seguimento, né, agora com a apresentação de casos, o Nilson vai projetar e o professor Helder vai comentar. O doutor Helder Félix é Neurocologia de Pediato aqui em Fortaleza, com atuação numa hospital de pediatria aqui do estado, Roberto Seib. Eu vou tentar interromper aqui, a apresentação porque não estou sabendo como é que eu faço isso. Ah, então interromper o compartilhamento. Pronto. Acho que agora vai dar certo o próximo apresentar. Oi, Gunter, enquanto eles colocam a apresentação, a grande dúvida que eu tenho é a gente está sempre preocupado em fazer esse diagnóstico até mesmo, né, fazer a diferença molecular, mas a gente tem que saber se o nosso meio a gente tem como tratar de forma diferente, né, também, porque às vezes a gente fica na ânsia de querer dar um diagnóstico, mas se a terapia não vai mudar, se o ideal é que a restricção seja completa, e em alguns casos, dependendo da idade, a radioterapia, né, eu acredito que a gente fica na ansiedade de fazer o diagnóstico, mas se não muda muito a terapia, a gente acaba se frustrando bastante, né. É, isso mesmo. Nesse caso, eu posso dizer que a terapia vai, provavelmente, vai mudar mais de agora em diante, mas já tem importância, mesmo a gente não ajustando tanto a terapia, vou falar um pouco mais nisso, depois do caso que eu vou comentar, mesmo que a gente não modifique tanto a terapia por conta do, desses resultados moleculares, mas já tem um outro tipo de importância esse resultado, que é o prognóstico, eu vou falar um pouco mais disso, tá? Eu queria só complementar, exatamente como o doutor explicou, apesar de ainda não haver, por exemplo, uma droga específica, mas existem ensaios químicos acontecendo contra o anticorpos monoclonais, contra, por exemplo, o gene da histona, o H3, que está envolvido naqueles griomas difusos de linha média, que está envolvido nesses ependimomas, como a gente viu agora, PSA e PSB, então, existe alguns ensaios químicos acontecendo. Também, da mesma forma, existe tentativa de terapia contra a fusão rela, mas isso tudo ainda é distante, ainda são possibilidades, mas mesmo assim, a maior importância na minha visão e os grupos que eu participo, os caras que eu acompanho, é você entender o comportamento da doença, você entender o que vai acontecer com esse doente, você também poder se colocar numa postura de uma terapia mais agressiva ou menos agressiva, muitas vezes até expectante. Então, daí vem mais a importância, né, e às vezes, quem é da patologia entende isso, existe assim, uma grande mobilização para pesquisar determinado gênero amplificado, porque existe uma terapia algo sendo feita nos Estados Unidos e a gente vai tentar, mas quando você olha, aumentou a expectativa de vida daquele doente em seis, sete meses, parece, se a gente pensar assim, que não é nada, mas para ele é tudo, assim, vale a pena, sabe, você vai até as últimas consequências, você vai testar e vai identificar, eu penso dessa forma. um. um, 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 Vamos lá, Nilson. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Tá. Meu nome é Nilson, sou R1 de Radiologia e Diagnóstico por Imagem HGF. Vou apresentar o caso clínico, tá? Os orientadores foram o doutor Pablo Coimbra e a doutora Nina Abreu e o caso foi gentilmente cedido por o doutor Helder Félix. A história de um paciente de sexo feminino com 9 anos, sem história clínica patológica pregressa, com início súbito de cefaleia, vômito e sonolência, um quadro compatível com hipertensão intracraniana. Em que a ressonância mostrou lesão sólido cístico em quarto ventrículo e, importante, hidrocefalia hipertensiva. Aqui mostrando as imagens ao diagnóstico. Alguém quer comentar ou eu posso descrever? Bem, esses cortes, né, são cortes axiais, né, ponderados em T2, de uma ressonância, onde observamos, deixa eu só colocar aqui, essa lesão expansiva, né, com áreas císticas, com sinal intermediário, matriz celular provavelmente sólida, com epicentro localizado no quarto ventrículo, certo? determinando a compressão dos hemisférios cerebelais, da ponte e do bulbo aqui, evidenciado nesses cortes. E aqui a gente vê um focozinho que pode representar um foco de hemorragia ou calcificação. E nessas imagens, né, no corte sagital, essas duas primeiras em T2, né, volumétrico, onde a gente vê melhor a lesão no interior do quarto ventrículo, determinando a compressão da ponte, do mesencefalo, né, e dos hemisférios cerebelares, mas obliterando também anteriormente a cisterna pré-contína, promovendo hidrocefalia supratentorial. E nesses cortes, quando era, né, em cortes sagitais em T1 pós-contraste, a gente observa esse realce heterogêneo nodular, né, periférico e central na lesão. A gente também observa essa, né, ela determinando herniação das tonsilas cerebelares através do forame magno. Bem, aí foi optado por fazer, realizar a cirurgia, a recepção completa, né, da lesão. E essas imagens, são imagens de ressonância, ponderadas em T1 pós-contraste, um ano após a cirurgia, né, onde a gente observa essa dilatação importante do quarto ventrículo, certo, que pode corresponder a aspecto residual, né, pós-cirúrgico. Aparentemente, nesses cortes não tem lesões residuais. Nessas imagens, né, o corte sagital, evidenciando a dilatação importante do quarto ventrículo, né, essas imagens ponderadas em T2. A gente observa essas áreas com sinal intermediário, no interior do quarto ventrículo, que pode corresponder a artefato de fluxo lipólico. E aqui, nessa imagem, tem uma discutível, pode ser que, uma discutível lesão residual, né, junto ao pendônculo cerebelar médio esquerdo. Aí, esse paciente foi diagnosticado com ependimoma grau 2, né, pela classificação histológica, e pela classificação molecular, né, foi classificado do tipo B, ou adulto, né, que caracteriza-se pela manutenção da expressão da H3K27ME3. E, de exame, o paciente tinha um líquor negativo, né, não apresentava metástase, realizou a ressecção completa, primeiramente, com a conduta inicial expectante, apresentando recidiva local 18 meses após a cirurgia, onde foi realizada uma nova abordagem cirúrgica, e foi submetido também à radioterapia local, após essa segunda abordagem, apresentando remissão completa. Falando um pouquinho dos ependimomas, né, brevemente, são tumores que geralmente surgem do revestimento dos ventrículos do cérebro ou do canal central da médula espinhal. 10% representam cerca de 10% dos tumores cerebrais pediátricos e cerca de 33% dos tumores em crianças menores, tumores cerebrais em crianças menores de 3 anos. E eles são mais comuns na fossa posterior, né, e especialmente os tumores da medula espinhal, eles têm associação com a neurofibromatose tipo 2. E só demonstrando a classificação da OMS de 2016, né, que é a classificação histológica dos tumores dos ependimomas, que, no entanto, como o Luiz, como já foi mencionado, né, esse esquema de classificação tem utilidade clínica, demonstrou-se que tem utilidade clínica limitada, porque falta reprodutibilidade na previsão dos resultados dos pacientes. Aqui mostrando uma tabela com a classificação levando em conta os aspectos moleculares, né, em que foram, que eu peguei desse artigo, em que foi demonstrado, né, separado em nove grupos, os três em cada compartimento anatômico, né, em que os subependimomas, eles podem se localizar tanto na medula espinhal, quanto na fossa posterior, e podem ser supratentoriais também. Aqui demonstrando os, o tipo A, né, da fossa posterior, o tipo B, como já foi falado, os tumores supratentoriais, o IAP1 e o HelaFusion, positivo. Aqui, nessa tabela, fica bem evidenciado a distribuição da idade, né, dos pacientes, e a gente nota os dois tumores, dentre eles, que tem pior prognóstico, que é o da fossa posterior do tipo A, e o HelaFusion nos supratentoriais. Só diferenciando um pouco os tumores tipo A e B da fossa posterior, o tipo A acomete mais bebês e crianças pequenas, eles têm pior prognóstico, e geralmente podem ser mais, vistos mais lateralizados na fossa posterior, e caracterizam-se pela, por essa expressão nuclear aumentada da proteína H3K27ME. Enquanto o ependimoma do tipo B acomete mais adolescente, adulto, podem ser mais medianos, e tem, e mantém essa expressão. Os achados de imagem, né, na tomografia pode ter calcificação grosseira, arecísticas, se apresentam iso ou hipodensos, tem realce heterogêneo, eventualmente podendo sangrar. E na ressonância, na T1, geralmente são iso ou hipo intensos, em relação à substância branca, em T2 são hiper intensos, e T1 pós-contraste apresenta um realce heterogêneo. E apresentando essa clínica de aumento da pressão intracraniana, pode cursar com ataxias nos tumores da fossa posterior, e podem cursar também com convulsão, o déficit neurológico focal, no caso dos tumores, dos tumores supratentoriais. algumas imagens, né, de uma criança de 3 anos, com náusea e vômito, na tomografia, no corte axial, demonstrando essa, tem uma lesão expansiva, né, ocupando o quarto ventrículo, tem uma aparente rima lipórica aqui, mais lateral, com áreas de hiperdensidade espontânea, em permeio a áreas de hipodensidade. Na ressonância, a gente observa essa lesão, né, com matriz, com matriz celular frouxa, sinal intermediário, alto, e na topografia do quarto ventrículo. Na sequência, tem um pós-contraste, a gente observa esse realce heterogêneo. Aqui, exemplificando um caso de tumor do ependimomo supratentorial, né, numa criança do sexo masculino, de 8 anos, com cefaleia, náusea e tontura, a gente vê uma lesão expansiva, com matriz celular sólida, com áreas císticas em permeio, no polo frontal direito, com um cístico, apresentando aqui um cístico posteriormente. Aparentemente, ela tem uma rima licuórica ao redor da lesão, o que pode sugerir um aspecto extraxial. Ela também faz compressão no lobo frontal, né, e no ventrículo lateral e psilateral. após a injeção de contraste, a gente observa um realce intenso dessa lesão. Bem, era isso que eu queria falar, essas foram minhas referências, e obrigado. Parabéns, Nilson, muito bom. Realmente, muito boa a apresentação, parabéns, Nilson, você fez um layout muito legal aí dos slides. Obrigado. E a informação também, 100%. Eu queria só acrescentar algumas poucas coisas. Esse caso, ele também ilustra bem essa nova classificação, como o caso anterior, que era de um, uma criança, um bebê com epidemoma tipo A, que teve praticamente uma ausência de resposta à terapia, e foi refratário e progressivo. no polo completamente oposto, esse caso atual, que é o tipo B, mostra um comportamento completamente diferente. Você tem uma lesão que foi passiva de ressecção completa, aquela anterior cirurgião não conseguiu, porque a lesão tinha uma agressividade e uma invasividade muito maior. Nesse caso, foi possível para o cirurgião ressecar completamente, o tumor que era muito grande. vocês podem observar, voltar nas imagens, que o tumor era enorme e não foi uma cirurgia fácil, com toda a certeza. O cirurgião conseguiu tirar o tumor inteiro e fez com que, dessa forma, melhorasse muito o prognóstico da paciente. o cirurgião inicialmente preferiu uma conduta expectante. Eu concordei com ele. Isso tem sido amplamente discutido e muitos colegas propõem hoje que o tipo B a gente faça inicialmente a conduta expectante e não submeta o paciente de imediato à rádio. E só submeta a radioterapia se ocorrer recidiva. Um tratamento exatamente igual que a gente faz para o tumor benigno. Então, a proposta hoje é que o tipo A a gente continue tratando como tumor maligno e o tipo B a gente passe a tratar mais como tumor benigno mesmo. Nesse caso, a paciente recidivou uma recidiva local depois de 18 meses da primeira cirurgia. Foi possível a nova recepção completa sem o acréscimo de nenhuma sequela para paciente. Eu devo dizer a paciente não acrescentou nenhuma sequela neuromógica a mais. Ela tem um status funcional bom hoje. Ela tem um pouco de ataxia mas ela é independente. E a gente fez a gente indicou a radioterapia o Igor fez e a paciente está perfeita em remissão completa agora. Bom, isso mostra como é diferente são dois mundos completamente diferentes. É sempre assim? Todo tipo é ruim daquele jeito? E todo tipo é bom desse jeito? Não, não é sempre assim. Porque a gente tem que entender que existem provavelmente outras alterações moleculares que a gente não conhece ainda, outros fatores de prognóstico que a gente desconhece ainda que afetam. Mas essa alteração ela parece ser muito importante e tem um impacto muito grande muito maior do que a anaplasia. Tanto é que essa próxima classificação da OMS vai abandonar a palavra anaplásico. Você não vai mais, os patologistas não vão mais grafar ependimoma anaplásico. Vão grafar ependimoma grau 2 ou grau 3. Ou então ependimoma tipo A ou tipo B. Bom, ou tipo Hella fusion ou tipo IAP fusion. Então a parte molecular se tornou mais importante. Então esse caso também ilustra o desescalonamento de terapia que era uma das coisas que eu ia falar que é muito importante. Você pode diminuir a intensidade de tratamento para grupos selecionados de pacientes melhorando o prognóstico porque você diminui as sequelas após o tratamento. mesmo que você não possa fazer uma grande modificação nesse tratamento a gente tem que compreender a dimensão do prognóstico. O prognóstico é muito importante. Muito importante para a gente que é clínico que trata o paciente porque antigamente eu ficava eu pessoalmente eu ficava assim extremamente frustrado em tratar um paciente com ependimoma grau 2 e o paciente metastisa rapidamente e a óbito sem responder a tratamento enquanto eu tinha pacientes com ependimoma grau 3 que com cheirinho de tratamento entrava em remissão e pronto segurava e eu ficava extremamente frustrado com aquela falta de previsibilidade eu não conseguia prever quem vai responder bem quem não vai responder bem e agora a gente tem uma ferramenta ou ferramentas que nos dão essa dimensão isso é bom para o clínico mas fundamentalmente é uma informação útil para a família eu posso sentar com a família e explicar e traçar o prognóstico e falar deve acontecer isso mesmo que a notícia não seja boa é uma notícia importante de você dar é uma informação importante de você passar para a família é muito melhor você começar o seu contato e essa essa e começar essa convivência esse esse contato profissional com uma família dando esse tipo de informação porque as pessoas já se preparam para o que pode acontecer você como profissional o paciente e a família claro que a grande esperança que a gente tem é que surjam novos tratamentos para essas formas que ainda são de tratamento difícil como o relafúgio e o tipo A que a gente não trata adequadamente ainda e a gente tem esperança de que surja aí uma terapia algo que seja boa excelente que também também existe imunostroquímica para pesquisar exatamente a expressão do H3 do gene 3 da histona como o Luiz mostrou na aula dele no PFA não se perde a digamos assim a expressão desse gene quando a gente procura e no PFD ele manteria uma autoexpressão então por imunostroquímica você conseguiria poderia diferenciar mas olha isso não se faz porque isso é muito novo eu acredito que nem temos no Brasil ainda esse marcador talvez em algum centro de estudo de pesquisa assim como o próprio IAP também existe imunostroquímica fora do Brasil para ele ou seja é só esperar já já acredito que talvez em um ano dois nós já vamos ter isso mais comercialmente e como eu disse bem mais barato porque claro que a outra forma da gente pesquisar é fazendo aqueles exames como um FISH ou mesmo sequenciamento genético desse tumor sequenciamento direto são outras formas no caso você vai mapear todos os genes procurar todas as mutações que aí são técnicas bem mais caras e um pouco mais distantes quando isso chega para imunostroquímica isso é aplicável isso é mais barato é mais acessível é mais prático então existe tem como por imuno ainda não acontece no Brasil acredito que aconteça em centros especificamente referência no mundo em locais de estudo eu vejo muito a turma do NIH fazer isso fazer a classificação molecular utilizando toda essa distribuição então está chegando para nós sabe eu acredito que em dois anos isso vai ser comercial vai ser mais fácil eu gostaria só de acrescentar que a gente fez no SEIB a gente foi por isso que a gente sabe que esses pacientes da gente tinham ou não tinham esse perfil que a gente fez o marcador imunostroquímico da estona da trimentilação do da estona 3 do H3 K27EM H3 K27EM é a regina 27 da estona 3 ela a trimetilação tem um anticorpozinho um marcador a gente tinha eu sinto dizer que acabou mas a gente fez para vários pacientes a gente está vendo uma forma de conseguir mais perfeito perfeito é muito boa a explicação e é isso a gente principalmente os mais jovens e os radiologistas a gente tem que fazer essas resumas multidisciplinares para a gente perceber que nós somos médicos também e temos que ter essa visão do patologista do neuro-oncologista do paciente ali você não está dando só um laudo da imagem ali por trás daquela imagem tem uma família um paciente e todas as suas todas as suas aflições envolvidas nessa nessa relação muito bom fica à vontade alguém quiser comentar algum outro colega enquanto o Bernardo se prepara para apresentar o único comentário que eu queria fazer rapidinho é só que essa integração entre radiologia e patologia e clínica é muito importante porque eu acho que isso ajuda o patologista e ajuda o radiologista e como ajudar a gente que é clínico com certeza quantas vezes o patologista se sente cego mesmo diante da lâmina até um paradoxo você não sabe o que você está vendo porque você precisa da visão do radiologista a nossa macroscopia é a imagem a nossa interpretação clínica cirúrgica é exatamente a visão do cirurgião do neuro oncologista então a gente precisa disso sem isso eu me sinto assim no escuro sabe de verdade muitas vezes a gente não consegue dar um diagnóstico você fica ali cego limitado então é fundamental a nossa ex-existente a Lícia está no grupo Lícia você quer comentar alguma coisa hoje ela trabalha no John Hopkins nos Estados Unidos quer comentar alguma coisa Lícia fica à vontade Boa noite pessoal tudo bem está um pouco barulhento aqui mas é excelente assim a discussão é assim aqui no hospital realmente assim é tudo com obviamente né muito estoquímica não tem não tem o que discutir né todas as condutas são baseadas nisso assim acho que não tem o que adicionar acho que foi tudo muito o Gunter também adicionou detalhes importantes também muito boa discussão parabéns para vocês eu só vi esse caso aqui entrei já com um bonde andando mas espero acompanhar mais na próxima reunião Perfeito vamos ver se o Bernardo está pronto para entrar mostrar o caso dele e aí e aí e aí e aí Nina, o Bernardo está pedindo para entrar aí. Aceita o Bernardo aí, por favor. Professor, todo mundo que pediu para entrar, eu aceitei. Pede para ele tentar novamente, por favor. Tá ok. Depois, pessoal, esse conteúdo vai ser disponibilizado no Instagram do NeuroClub, tá certo? O Luiz vai fazer um resumo das apresentações. Ele vai fazer um esquemazinho lá, quem puder depois aproveitar e seguir o Instagram do NeuroClub. E aproveitar esse material muito bom que ele preparou. O Luiz vai fazer um resumo das apresentações. Nina, ele está esperando a autorização. Eu acredito que tenha acontecido alguma coisa na solicitação dele. É melhor ele sair e tentar de novo, porque não apareceu para mim. Tá, vou mandar o outro link aqui para entrar. Tchau. 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 muito bom o nível da discussão, novos conhecimentos aí, bem consolidados pelos palestrantes, pelos apresentadores, desculpe. E isso, aprendendo aí na quinta-feira à noite, como a gente sempre fez nas quintas-feiras à noite, na época da residência, né, Pablo? Está faltando só o chope, né, chefe? Não vai poder fazer, né, hoje? É o jeito. É, é o jeito. Mas, é... Bons tempos aqueles, hein, chefe? Que a gente só dizia se era medula ou medula, aprendi bom, né? Se era intro ou extra, que é o céu, né? É, pois é. Desse jeito. É muito bom. Muito bom. Tem muita coisa para a gente aprender aí com os colegas, né? Com certeza. Obrigado pela presença aí, Marcelo. Eu que agradeço. O Bernardo entrou. Bom, Bernardo. Agora foi, tudo bem? Tudo, amigo. Tudo bem. Obrigado aí pelo convite, desculpa dificuldade para... Não, não, tranquilo. Lembre-se que você estava lá nesse dia, né? Era eu, você, o Marcelo e o Zé Luiz, né? Do M5. Qual dia? Aí em Brasília. Estávamos. Eu não estava ouvindo o que você estava falando antes. Não, você estava no dia que a gente começou essa reunião lá em Brasília, em 2005. Ah, sim, sim. Eu era residente, né? Era R1, de certo. Deixa eu te falar. Em 2005 já era staff. Foi? Em 2005 já já era staff. Em 2005? Em 2002, 2003, 2004, cabra. É, foi esse mesmo, Marcelo. Está tirando onda aí. Mas eu acho que o Zé já fazia antes, né? Essa reunião. Não, com o nome de Neuroclube, não. Ah, entendi. Entendi. Então, não, até o senhor tem razão. Eu estava lá, então. Fui testemunha ocular. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Desculpa aí a... Não. Nédia, Nédia está aí no grupo também, quer comentar alguma coisa, né? Oi, Pablo. Só agradecer a excelente apresentação. Aprendendo muito com vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Guido, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, amigo. Bernardo, os meninos estão em casa aí, Bernardo? Estão, 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 estão tentando trancar a porta aqui, ver se eles deixam conversar aqui. Fábio, como é que começa aqui, é compartilhar a tela, não é isso? Isso, compartilha a tela. No seu canto direito da tela embaixo, tem a apresentar agora. É, não, é só porque eu tinha aberto na tela grande o, menina, o... É, o PowerPoint, vamos lá. Vamos lá. Compartilhar. Está aparecendo para vocês? Eu digo... Está aparecendo na minha tela? Não, para mim ainda não. Para mim ainda não. Ainda não. Demora um pouco. Então tem que deixar o... Eu entrei assim, eu falo assim, escolha o que você quer compartilhar. O Chrome deseja compartilhar o conteúdo, aí o que faz? Aí você escolhe a tela, você está com duas telas? Não, uma só. Não, é melhor tu apresentar várias telas, aí que vai aparecer o... Tá, apresentar agora. Aí, uma janela ou a tela inteira? A tela inteira. A tela inteira. Tá. Ok. Compartilhar. Compartilhar. Foi agora, né? Está chegando aqui. Pronto. Chegou? Chegou. No começo. Tá bom. Então, esse paciente era um homem de 56 anos, que deu entrada no hospital, foi em abril desse ano. A queixa dele era de hemiparesia no lado direito há dois meses. A história dele era de... Há dois meses começou com uma fraqueza no mesmo superior direito, dificuldade para exercer as atividades de vida diária, mais ou menos 20 dias depois, há 40 dias da admissão. Ele nunca teve, na evolução dele, alteração de nível de consciência, cefalena e convulsões. Ele tinha, no exame clínico, o mais importante era hemiparesia com predomínio braquial. Aí, no exame de ressonância, ele tinha o que pareciam ser várias lesões com alto sinal flare, algumas infiltrando o corpo caloso, certo pelúcido, né? Se projetando para dentro do ventrículo lateral direito, tinha infiltração das estruturas de linha média. Outra lesão também de aspecto cístico no hemisfério cerebral esquerdo, né? Essas lesões tinham baixo sinal T2 na periferia da área cística e edema ao redor dessas lesões. Algumas tinham sinal no interior da lesão no flare alto, alto sinal, né? Como se tivesse um conteúdo proteico elevado. No plano coronal, a lesão maior no lado hemisfério cerebral direito, outra lesão de contorno heterogêneo no hemisfério cerebral esquerdo, baixo sinal T2, depois o extenso edema vasogênico. No T1, a lesão tinha o sinal baixo no centro, nessa área necrótica. Tinha um realce intenso, um pouco irregular. A gente via outras pequenas lesões, né? Outros focos de realce. Na difusão tinha, eu não pus o ADC porque, por causa de artefato, mas tinha áreas de redução do ADC. Como eram áreas pequenas, claro, é difícil a gente medir o tanto que tinha de redução de sinal. Foi feita uma perfusão RCBV, né? Que tinha algumas áreas de perfusão bastante aumentada, né? Mas pela região ficava difícil, às vezes, saber se não tinha contaminação por vasos também, mas essa área na parede daquela lesão no hemisfério cerebral direito que se projetava para o ventrículo chegava a ter quatro vezes mais perfusão do que a substância branca da hemisféria ipsilateral. Na espectroscopia tinha aumento de colina, né? Na área da lesão e aumento de colina em relação ao INACETI-ospartato. E aí, presença de lipídio lactato, né? Esse é o exame que ele fez 40 dias depois, eu já pus a informação, né? Depois do início da radioterapia, né? Ele teve uma progressão bem rápida, bem acelerada. Isso aqui, se alguém quiser comentar aí dos exames de imunostoquímica que ele fez. E alguém quiser comentar alguma hipótese diagnóstica também? Eu acho que o Gunter não está aí, não. Ah, não está, não? Acho que não. Ah, eu achei que ainda tinha patologista aí para discutir isso. Bom, então, no caso, o que é importante aqui, eu acho, né? O bom é que tivesse patologista, mas o P16 é um marcador, por exemplo, de tumor de linhagem neuronal, o GFAP também, foram negativos. Esse ATRX positivo quer dizer que não tem a mutação, né? Então, isso aqui seria o padrão normal. A mesma coisa para o Mark B1. Eu coloquei à esquerda o que estaria normal. Tionolig 2 também, que aqui no caso poderia estar nesse lado aqui da tela. Então, foi positivo esse CD99, o EMA focal, sinaptofisina, o KM-A7 bastante elevado e esse S100 também estava focalmente positivo, né? O paciente também tinha feito um exame para rastreamento, né? Para ver se não tinha um tumor primário em tórax, abdome, pescoço. Ele não tinha história prévia de lesões tumorais. Então, foi um diagnóstico bastante difícil para os patologistas, né? A impressão que a gente tinha tido lá na radiologia foi de que a lesão não parecia um tumor glial, nem um glioblastoma. Quando eu tinha discutido esse caso com o Pablo antes, né? Assim, outras pessoas tinham tido a impressão até que pudesse ser uma lesão infecciosa, né? Crônica, mas o quadro clínico não era favorável, né? E também uma observação, assim, lesão infecciosa quando chega a se projetar para dentro de ventrículo, né? Geralmente faz epidemite, esse paciente não tinha, né? Esse aspecto. Então, a gente interpretou como se fosse um tumor, tumor muito agressivo, mas não parecia ser de linhagem glial. E o diagnóstico que os patologistas chegaram, né? Não digo nem se estou patológico, né? Mas também por causa do padrão de imunistoquímica, né? Foi que fosse um tumor embrionário do sistema nervoso central sem outra especificação, né? Porque o SMARC B1 estava normal. Então, seria improvável. Eles não conseguiram especificar mais a classificação do MS, né? De tumores embrionários do sistema nervoso central. Houve uma mudança, né? Em 2007, eram os meduloblastomas, o teratóide rabidoide e o PINET, né? O PINET sistema nervoso central, que aí abraçava o ependimoblastoma, medula epitelioma, neuroblastoma e o gangloneuroblastoma. Em 2016, passou até a classificação baseada em critérios genéticos, né? Então, o meduloblastoma, que é o principal tumor, foi dividido com a via ativada da WNT, do Sonic Hedgehog, que é subdividido em dois grupos. Quando tem o P53 mutado, que tem o pior prognóstico, e quando não tem. E o que chama de grupo 3 e 4, que são não WNT, não Sonic Hedgehog, né? E os tumores com a classificação histológica já prévia, né? Quando não é possível estabelecer esse diagnóstico genético do Sonic Hedgehog e o WNT. E aí, então, ficou clássico, desmoplásico barra nodular, com nodularidade extensa. E o grande célula zionoplásico foi agrupado, né? Os dois ficaram agrupados, antes eles estavam divididos. E também pode ficar ainda como sem outra especificação. O teletóide rapididade manteve. O ependimoblastoma trocou de nome, né? Passou a ser esse ETMR, que é o tumor embrionário com múltiplas camadas, roseta em múltiplas camadas, né? Que tem essa assinatura genética. O medula epiteliuma, ele pode, se tem essa alteração, cai dentro desse diagnóstico. Quando não tem essa alteração, fica como diagnóstico à parte. Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma e o, como foi o caso desse paciente, o tumor embrionário sem autoespecificação. Bom, como todo mundo sabe, né? O WNT tem um prognóstico melhor. O Sonic Hedgehog, quando ele não tem o P53, ele também tem um mutado, ele tem um bom prognóstico, né? Esses dois, o tipo, o grupo 3 e o grupo 4, tem um pior prognóstico. Meduloblastoma, a lesão geralmente de fósforo posterior, o que a gente, como radiologista, identifica que ajuda nesse diagnóstico, sobretudo, a restrição à difusão. Existem outros parâmetros radiológicos que já foram descritos antes, que tinham correlação com subtipo histológico, esse aspecto encaixo, que é raro, estava relacionado ao padrão histológico de nodularidade extensa. É um padrão com extensão meninja, era descrito como relacionado ao padrão de osmoplásico nodular. E as lesões mais heterogêneas, mais necróticas e hemorrágicas estavam relacionadas, como esse caso aqui, ao padrão anaplásico. Nesse artigo da JNR, agora, alguns artigos demonstram a correlação do tipo da radiodenômica, da correlação entre o padrão de imagem e o tipo de biologia molecular. Então, o grupo 4 são as lesões em linha média, pouco realce. O grupo 3 são lesões também de linha média, heterogêneas, com realce, e muitas vezes já apresentando metástases no momento diagnóstico, cerca de 40% dos casos. O Sonic Hedgehog são tumores, em geral, ou com mais frequência, de hemisfério cerebelar. E o WNT está relacionado a uma lesão angloponto cerebelar. Além do padrão histológico, a gente também tem que levar em consideração a idade. O grupo 3 são tumores que acontecem na infância e na adolescência, eles são muito raros no adulto. Por outro lado, o Sonic Hedgehog, ele já tem uma faixa etária mais ampla, sendo que aqueles abaixo de 3 anos, geralmente, tem o P53 não mutado e tem bom prognóstico. E o WNT, ele, usualmente, tem uma faixa etária também ampla, mas não ocorre, não costuma acontecer antes dos 3 anos. Cediu um outro artigo da JNR, mostrando isso que eu comentei, né, que o DBLNT não costuma acontecer na criança e na pré-escola, é um tumor que ocorre na criança e no adulto. O Sonic Hedgehog, ele acontece em todas as faixas etárias, sendo que aqui, que está destacado, na criança abaixo de 3 anos, geralmente, ele não tem o P53 mutado, então vai ter bom prognóstico para essa faixa etária. O grupo 3 acontece, basicamente, na criança, né, então não pega adulto. E o grupo 4 tem uma apresentação mais ampla, tanto na criança quanto no adulto. Isso tudo, toda essa classificação, o objetivo final dela é chegar a esse tipo de painel, isso aqui, por exemplo, é da Lancet, de 2017, que aí vai demonstrar WNT um prognóstico favorável, no Sonic Hedgehog 100 e P53 mutável, também favorável. Quando tem essa mutação e amplificação de outros genes, é uma lesão de alto grau, né, de agressividade, e o mesmo vale para esses outros subtipos, né. Geralmente, 3 e 4 tem um prognóstico pior, mas se tem a perda do cromossomo 13 nesse aqui e não tem amplificação do MAIC, passa a ser favorável também. Outros tipos de tumor embrionário, né, que são bem mais raros do que o meduloblastoma, o ETMR, padrão de imagem é uma lesão heterogênea, agressiva, muito volumosa, supratentorial em crianças. E com, por exemplo, aqui com pouco realce. Geralmente acontece até os 4 anos de vida e é mais comum em meninas. É o único dos tumores embrionários que é mais comum, do sistema nervoso central, que é mais comum em meninas. Esse e o subtipo WNT do meduloblastoma. O ATRT pode acontecer tanto supratentorial quanto infra, também é uma lesão agressiva, né, um aspecto agressivo. Tem bastante realce, diferente do TMR. O sinal T2 é baixo, os dois podem, usualmente tem resistência à difusão. Eles costumam acontecer na faixa etária mais baixa. Esse aqui é um caso da página da Sociedade de Neuroradiologia Pediátrica, né, que a gente vê uma lesão no trajeto do óculos motor com resistência à difusão, que eles comentam que seria um aspecto bastante sugestivo dessa entidade. Outros aí, tem outras várias lesões. Isso aqui é daquele mesmo artigo que eu comentei sobre o TMR, mas seria uma entidade nova, que é o Neuroblastoma Fox R2. Esse artigo é da JNR. E, assim, tem essa... Esses novos entidades não param de surgir. Esse aqui é um artigo de 2016, mas é o artigo maior casuístico, né, de tumores embrionários, do sistema nervoso central. 323 pacientes. Desses 323, 77 apresentavam uma via molecular que não era conhecida até esse momento, sendo que, naquela época, o grupo maior foi esse que eu acabei de comentar, esse Neuroblastoma Fox R2, que tinham 44 pacientes. Boa parte desses pacientes que se apresentaram naquela época com um diagnóstico histológico nesse grupo de tumor embrionário, tiveram um diagnóstico revisto depois de utilizar essas ferramentas de biologia molecular, demonstrando, nesse momento, a relevância delas. Em conclusão, essa nova classificação de 2016, né, introduziu essas novas ferramentas de investigação genética. Essa classificação, como esse artigo que acabei de mostrar, permitiu um diagnóstico mais preciso em relação à expectativa de prognóstico e vai permitir, com certeza, o desenvolvimento de protocolos para uso de terapia ex-alvo. Porém, a implementação dessas ferramentas é complexa e, pelo menos, como o doutor Gunter já tinha comentado aí antes, ela é onerosa e, eventualmente, pode retardar o diagnóstico, a necessidade de contato com outro centro, um serviço de referência. E, mais que isso, o conhecimento dessas vias moleculares nos tumores embrionários das crianças já são mais bem conhecidas, né, principalmente do meludo baston. Mas, para as lesões de adultos, isso ainda está muito incipiente, esse conhecimento ainda é muito incipiente. E é isso, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado a você, amigo. Obrigado a você. Sinta a vontade aqui, sempre presente. Eu tinha colocado uma imagem aí de uma Brasília aqui embaixo, mas eu fiquei acanhado. Brasília amarela? Não, era azul. Ok. Algum comentário? Acho que o Helder quer comentar aí, o doutor Helder. Tony, ele é meio disfuncional, eu acho. Bom, o que eu ia acrescentar era só... Primeiro, dar os parabéns, a apresentação é muito interessante, muito legal. eu adoro ver esses casos em adulto, porque há minha vivência com criança, né? Então, ver esses casos em adulto eu acho muito legal. Eu leio mais sobre eles, mas ver um caso assim ou viver a coisa é muito bom. é muito interessante. Bom, não, acho que, né? É bem bom. É interessante. Bem... Ilustrativo. 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 Pronto. Adjetivo melhor. Melhorou. Então, essas novas classificações moleculares são muito interessantes e essa esse diagnóstico diferencial se tornou muito mais complicado recentemente por conta disso, né? Então, desde que você tenha as ferramentas moleculares, você consegue fazer um diagnóstico diferencial mais adequado. Mas, por exemplo, eu tinha acabado de comentar no chat, bem recentemente o ensaio do COG, o ACNS 0332, que estava recrutando pacientes de medulo metastático, mas também de tumor embrionário supratentorial. Eles pararam, eles encerraram precocemente o recrutamento dos embrionários supratentoriais porque estava dando muito problema. Eles estavam fazendo análise de metiloma e um número muito grande de lesões na verdade era outra coisa que tiveram que retirar. Então, eles pararam para reavaliar. Então, tinha muito, por exemplo, essas novas entidades e tinha até glioma de alto grau pelo meio. Sim, nesse artigo também, doutor, que eu tinha comentado aqui, desse grupo, desse consórcio alemão, realmente, eles também, assim, tudo bem que tinha uma parte que era adulto, mas a maior parte dos pacientes eram crianças e um volume muito grande de lesões eram glioma de alto grau. Na época, na época, não era classificado ainda como os da estona não eram classificados como a lesão à parte. Uma boa, uma parcela significativa dessas lesões eram relacionadas essas alterações de estona, tinham também meduloblastomas ou lesões de perfil semelhante a meduloblastoma fora do cerebelo. Então, ainda é um mundo a se descobrir, muito bom, pessoal, sim, já vamos encerrar o primeiro clube, se alguém tiver mais algum comentário a fazer, queria agradecer a apresentação de todos, muito brilhante, Luiz, o Nilson, o Helden, o Bernardo, né? Pabllo. Opa, pois não. Boa noite, Pabllo, tudo bem? Boa noite, Ron. Excelentes apresentações e um aprendizado fenomenal. Bernardo, tudo bem, Bernardo, como vai? Tudo bem, como é que está? Excelente apresentação, parabéns, parabéns. Ficou muito ilustrativa que mostrou a dificuldade, a dificuldade de diagnóstico, onde você usou espectroscopia, perfusão, que ajudaram bastante aí, porque fica difícil mesmo, várias lesões, você mostrou o quadro clínico que não batia com infecção, muito bonito a apresentação. Pabllo, parabéns, viu, pela volta do Neuroclube, muito sucesso aí. Parabéns a todos também. Luiz, foi brilhante a apresentação e patologia, cirurgiã, pediatra, foi oncologista, foi excelente mesmo. Então, todos de parabéns. Obrigado aí pela presença, Romo. Obrigado pela presença de todo mundo. Isso aqui é uma semente que a gente sempre planta e quer que cresça e quer que a gente aumente os conhecimentos, multidisciplinar e interaja, né, faz muitos anos que a gente se reúne e vai ficar devendo só o chope, que era o tradicional de quinta-feira depois das anões na do hospital. Mas, não é, Bernardo? É, mais. Eu vou já tomar cerveja em homenagem a vocês, tudinho, viu? Tá bom, meu amigo. Obrigado, viu, Ander? Você foi fenomenal aí, todos foram muito bons e vamos manter essa corrente aí de conhecimento, vamos tentar ver no próximo mês qual é o tema que nós vamos escolher, se a gente continua no Simpactinal, revisando os outros artigos. O que você acha aí, Helder? Alguma sugestão? Não, a gente seguiu o Simpactinal, é muito bom porque eles estão fazendo um trabalho, como você já tinha comentado antes, que ao invés, estão dando em doses, em suaves prestações, uma enorme quantidade de informação para não trazer tudo de uma vez só. É muito legal e seria interessante continuar seguindo. Só do apoio. Perfeito. Bernardo, o que você acha? Excelente ideia. Nina, Nina, Romo, Marcelo, Guido. Professor, eu acho que a gente pode com a aula trazer o Simpactinal e a gente traz os casinhos, vai discutindo alguns casos interessantes que tenham surgido na nossa rotina, como o doutor Bernardo trouxe. Acho que é uma forma da gente manter um roteiro com um assunto tão denso, realmente, em pequenas dodas e a gente trazer casos interessantes da nossa rotina. minha opinião. Então, tá bom, pessoal. Eu queria perguntar duas horas de reunião, queria agradecer a presença de todo mundo, muito obrigado a todos, principalmente quem apresentou, quem apresentou, o Gunther foi espetacular também, fenomenal. Aprendi muito ainda da patologia e desejar um resto de quinta-feira para vocês, espetacular, um final de semana e todos fiquem com Deus e abençoe a família de vocês. Muito obrigado e até o próximo mês. Marcelo, grande abraço, João. Um abraço em todos aí, Brasília. Bernardo, um abraço na família. Obrigado, Pabllo, obrigado, Nina, obrigado, Romulo, obrigado a todos. Tá indo aí. Doutor Marcelo, quem a gente não vê aqui em Brasília, a gente vê aqui no Ceará, né, Pabllo? Pois é. Isso aí, até mais.